Música Licença para entrar na sua residência e começar o programa de hoje com muita informação, com muita coisa boa e com uma frase minha. Essa frase de hoje, geralmente eu trago frases de pensadores, de escritores famosos, mas hoje eu trago uma frase minha, que sai agora do meu coração. Não, vai dar tudo certo. Acredite, vai dar tudo certo. Essa é a minha frase para você hoje, agradecendo o carinho da sua audiência e pedindo para você já mandar o seu recado, mandar a sua contribuição, o seu informe, aquilo que está acontecendo na sua rua, para o número que aparece na tela, o 993276649. O nosso WhatsApp está disponível para você entrar em contato com a gente sempre que precisar. Lembre-se, é uma forma de você garantir e realmente ter esse acesso facilitado com a nossa produção para nós suprirmos os seus problemas. Ontem a gente falou aqui de falta de água, de problemas de infraestrutura, fomos atrás das soluções, das respostas e eu tenho certeza que as pessoas que ligaram ontem tiveram os problemas solucionados. Você também pode fazer a sua parte e entrar nesse jogo com a gente. Seja bem-vindo, nosso programa começando. Eu quero mandar já um alô muito especial para pessoas que estão conectadas com a gente aqui pelo Instagram, também pelo Facebook, tá certo? O que mais? Olha só. Olha, tem tanta gente conectada e olha, eu quero pedir sabe o quê? Para você entrar pelo meu Instagram agora. Vou aproveitar para ganhar uns seguidores hoje, vou aproveitar. Vai, vai, vai. Me segue lá, manda o seu recado agora para mim, porque a gente vai daqui a pouquinho se sintonizar, conversar um com o outro, mande sua mensagem, aquilo que você está achando do nosso programa e a gente entra então em contato com você daqui a pouquinho, tá bom? Porque por enquanto eu tenho ele, meu amigo Emerson Santos, que já vai começar o agora de hoje com o Minuto Oferta. Estou na tela, isso mesmo, dia 1º de outubro, novo mês e você está em casa aí precisando fazer serviços no seu carro, aproveitar também e comprar aquele pneu. Pois é, eu estou ao vivo nesta loja Shopping dos Pneus Centro Automotivo, essa loja da Cachoeirinha. Estamos aqui te aguardando, viu? Te esperando para te atender maravilhosamente bem, porque aqui você sabe, além dos serviços, você encontra também promoções em pneus e o seu Clássio está aqui. É claro, nosso gerente está te aguardando hoje, terça-feira, ao vivo, para vir fazer aquele serviço especial, não é isso? Bom dia. Bom dia. A mesma coisa de sempre, sempre promoção, sempre preço novo, sempre qualidade, tudo é aqui conosco. Isso mesmo. Só para o telespectador ter uma ideia, seu Clássio, nós temos aqui serviços também, não é isso? Temos, temos sim, nós temos limpeza de bico, limpeza de TBI, ou seja, serviço de injeção verônica, troca de todos os filtros, troca de óleo, filtro de óleo, filtro de ar-condicionado, pode vir conosco, que aqui você encontra tudo. Isso mesmo, e a promoção, continua aquela promoção ainda de troca de óleo? Tudo aqui é na promoção, nossa pressão é excelente. Então, nós temos agora, no mês de outubro, uma promoção muito boa na troca de óleo, a partir de 69 reais, óleo e filtro, pode vir conosco, nós temos várias marcas. Maravilha! Agora vem cá comigo, deixa eu te mostrar pneus. Você está precisando? Aqui nós temos, e também continua na super promoção. Ah, isso aí é o nosso carro-chefe, né? Nós temos o pneu 14, a partir de 149 reais, e nós temos o pneu 15, a partir de 159, e o imbatível para picape, né? De 379 reais, pode vir conosco. Isso mesmo, forma de pagamento. Até seis vezes no cartão sem juros. Maravilha! Agora segura aí, Alex, telespectador, que daqui a pouquinho eu volto ao vivo, diretamente dessa loja aqui, Shopping dos Pneus, Centro Automotivo. Volto contigo! Show de bola, Emerson, obrigado, promoção sempre é bom demais, a gente inicia esse programa de hoje com gosto de garagem pra cima, com muita informação. Presta atenção. A polícia prendeu, na manhã desta segunda-feira, Ivan Nilson Luiz Santo Silva, de 27 anos. Ele é suspeito de tentativa de latrocínio. Uma das vítimas é deficiente visual. Observe essa história agora na matéria, que vai ficar no ar. O crime foi na Travessa Gaspar, loteamento Riacho Doce, no bairro Cidade Nova, por volta de 1h20 da madrugada, na sexta-feira passada. A vítima estava com a família, em um bar, comemorando um aniversário, quando Ivan Nilson se aproximou e perguntou se tinha bebida. Disseram que não, porque o bar já estava fechado. Ele se afastou por um momento e, quando se aproximou novamente, tirou a faca da cintura e colocou no pescoço da vítima, que é deficiente visual, e exigiu o celular. Rapidamente, a irmã da vítima, que estava sentada ao lado, reagiu ao assalto arremessando uma garrafa de vidro contra o assaltante, em defesa do irmão. Mas foi esfaqueada da região da cabeça e do ombro esquerdo. Após o crime, o assaltante fugiu do local. No último sábado, o suspeito chegou a ser conduzido pela polícia militar ao sexto DIP, mas foi ouvido e liberado por não ter sido pego em flagrante. Após o compartilhamento do vídeo registrado pelas câmeras de segurança, a polícia conseguiu informações sobre o suspeito e iniciou o trabalho de busca. O juiz deferiu o mandado de prisão e, a partir desse mandado de prisão, a nossa equipe passou a procurá-lo, principalmente na imediação do seu endereço. Quando ele ia saindo já em uma motocicleta, ele foi abordado e a equipe deu voz de prisão para ele ali. No local, ele falou que estava indo para Manacapuru. E acreditamos que ele estaria fugindo da cidade, sabendo que ele havia cometido esse crime. No momento em que estava sendo transferido para o centro de detenção provisória masculino, Ivanilso disse que não sabia que uma das vítimas é deficiente visual. O suspeito foi indiciado por latrocínio tentado. se arrepende, mas fica a mácula, não é? E a tentativa de homicídio, a tentativa de latrocínio, não é? Ele chega a tentar matar a pessoa no momento em que a aborda. Isso acontece todos os dias, não é uma novidade? Esse tipo de situação, olha, a pessoa é um deficiente visual, a imagem é trágica, a gente vê, olha, a reação de familiares no momento da abordagem da irmã do rapaz. Olha só, e essa imagem é fortíssima e comprova, atesta a veracidade do que estamos narrando aqui. Esse cidadão, esse infeliz que fez isso, né, que tentou esse assalto de uma forma cruel, brutal, inclusive tentando matar, certo, o rapaz do deficiente visual, merece estar aonde, na sua opinião? Na cadeia, onde ele passará por uma audiência de custódia e poderá voltar às ruas para fazer a mesma coisa? Ou você acha que ele merecia estar em um outro lugar, próximo a uma pessoa que começa com S? Satã? Qual a sua opinião? Um sujeito como esse, ele não vai parar. Ele não vai parar de fazer. Ele não para. Jamais ele vai parar. Sabe por quê? Porque está na índole, está aqui dentro, olha, é algo que está dentro. Ele só é curado, só é liberto desse tipo de mau pensamento, de má conduta, quando ele quer, quando ele deseja, quando ele decide sair. Mas ele não vai sair. Ele disse que está arrependido, falou para a nossa repórter que está arrependido. Você sentiu arrependimento na fala dele? Jasiel, Jasiel. Eu queria ver se o Jasiel consegue colocar de novo a parte em que ele responde. Logo no finalzinho da matéria, quando ele responde para a nossa repórter, ela pergunta, você está arrependido? Eu queria ouvir de novo a resposta desse sujeito, desse cidadão. O Jasiel está colocando no ponto, para a gente ver a forma como ele se desenrola, a forma como ele responde. Se é uma forma realmente de uma pessoa que está arrependida, que mostra lágrimas e um constrangimento por estar sendo preso, ou se é de uma pessoa que realmente está falando da boca para fora. Já temos isso no ponto, Jasiel? Se tiver, coloca aqui na tela. Está quase no ponto, para vocês ouvirem. Eu não acho que tenha sido sincero. Vamos ouvir. Não sabia não, mano. Por isso que eu não mexia com ele. Você está arrependido do que fez? Claro, bebido na cabeça, né, mano? Nunca mexi em nada, nunca tive mandado de nada. O suspeito foi ind... Vocês viram, né? Estava com droga na cabeça, né? Ele disse que foi isso, porque eu não entendi. Mas foi isso, não foi, Ivan? Ele disse que estava arrependido, porque está na cadeia. Não é porque tentou matar o cego, ou as pessoas, as vítimas, as quais ele abordou. Ele está arrependido porque está na cadeia. Tadinho, não é? Arrependido porque está na cadeia. E quando sair da cadeia? Porque os advogados de defesa vão conseguir tirar você daí de dentro. Muito facilmente. Tentativa de latrocínio. Segundo o Código Penal e a base, o embasamento de alguns juízes, crime de baixo poder. Ah, vamos liberá-lo. Não houve risco de morte, foi só uma tentativa. Não chegou a consumar. Vamos, então, aliviar para esse rapaz. Infelizmente, minha gente, infelizmente. Essa vai ser a versão que, possivelmente, nós poderemos noticiar. Esse cara vai ser preso de novo quando for solto. Vai ser preso de novo. E se ele for preso de novo, nós vamos lembrar da cara dele. Pode ser que ele esteja um pouquinho mais acabado, né? Porque esses caras se acabam, né? De tanta maconha e de tanta cocaína na cabeça. Se acabam. Logo o semblante muda, a pessoa fica destruída. Mas é lógico que, na próxima vez que ele aparecer, aqui, na tela do Agora, do Namira, do seu programa da comunidade, você vai saber que ele voltou. Você vai saber que ele está nas ruas. Vai saber que ele continuou praticando os delitos. Essa é a praga que se espalha por todo o Brasil de uma forma perene e insustentável. A praga da criminalidade. A gente muda de assunto agora. Vocês sabem que o último final de semana foi de muita chuva e de alagamentos aqui em Manaus. E nós fomos até a Rua Amazonas, no São José 3, porque por lá o volume de água fez transbordar o Igarapé, que alagou as casas dos moradores mais próximos. Quem esteve lá foi a repórter Patrícia de Paula. Põe no ar. Estamos na zona leste da capital. Aqui é a Rua Amazonas. E essa aqui é uma ponte muito conhecida aqui nessa área, aqui na Rua Amazonas. E aqui tem esse Igarapé, que se transformou num grande problema aqui para os moradores, porque há muitos anos, mas muito mesmo, não se tem uma drenagem adequada. Aí o que acontece? Quando chove, principalmente, porque ultimamente, principalmente no fim de semana passado, muita água, muita chuva em Manaus, o que aconteceu, sobe a água aqui e sai invadindo aquelas casas, principalmente aqui, essas da lateral. Aquela casa verde ali, não sei se dá para você mostrar, Luiz, aquela casa verde, olha a água onde chegou no muro dessa casa verde, onde tem uma senhora do outro lado. Olha aquele muro ali também azul. Aí você está vendo a marca da água. Toda vez isso aí já é ocasionado, todas as vezes. Olha, hoje eu estou com 30 anos. A primeira vez que eu vi ser drenado esse Igarapé é quando eu tinha 14 anos de idade. Ou seja, eu já estou em 2019, né? Da época, hoje eu estou com 30 anos. Daquela época, 16 anos se passaram. E nunca foi drenado. Eu vejo assim, que é um descaso com nós, que pagamos nossos impostos, porque esse Igarapé aqui, é como se fosse, eles só veem assim, Igarapé, como se fosse lá para a banda da Ponta Negra, outros bairros. E aqui para a Zona Leste, que é o bairro aqui que é mais para eles verem, eles não verem. As nossas autoridades venham olhar mais pelo São Z3, pela Zona Leste, né? Vem a fazer uma drenagem profunda aqui, né? Para poder a gente não ficar mais amecer de transtorno, como muita gente perdeu aqui, ó. Perdeu, é... Muita gente que tem suas casas, encheu e perdeu suas coisas, né? Além de tudo isso, além de todo o problema, olha só quanto lixo é jogado também no Igarapé. Então isso, viu Fabrício, dificulta bastante a situação. Já não tem a drenagem. E ainda, quando se coloca, joga lixo, é um outro problema. Os moradores, sendo casas encharcadas, perdendo o pouco que se tem que é conquistado por conta de uma falta de drenagem. Para que situações como essa, que nós mostramos também aí na matéria, não aconteça mais, as pessoas perdendo os seus... As pessoas perdendo os seus móveis, perdendo os seus eletrodomésticos, pessoas que trabalham duro para conquistar... É... Tão pouco, às vezes, né? Porque tem tantas necessidades e o pouco que se tem, como foi falado, é perdido. Aí não dá, né? E uma das casas que alagam aqui na rua Amazonas, é exatamente a casa do Fábio, que é casado, tem uma filha, e quando chove, sobe essa água e vem toda aqui para a sua casa também, né, Fábio? Isso. Já faz tempo que não tem uma drenagem no garapé, né? Quando chove, vem toda aqui para a minha casa. E alaga tudo. Fica horrível aqui dentro da minha casa. Olha só como é que fica aqui a casa do Fábio. Olha só, a água, até onde vem aqui na casa dele. Aí, além de ficar assim na sala, em toda a sala, olha só a situação das paredes dele, toda molhada também, inclusive o guarda-roupa embaixo está danificado. Sim, sim, o guarda-roupa, ele estava novo, né? Estava, né? Depois dessa chuva, estava todo danificado. Também perdemos algumas roupas da minha filha também. Infelizmente, o que dá para entender é que os órgãos, né, que poderiam fazer um pouco por nós, que é o governador, a prefeitura, deixou nós a desejar. Só parece tempo de campanha, como todo ano, né? E o que nós pedimos é que, pelo amor de Deus, o governador, olhe por nós. Não olhe nós só por tempo de campanha, olhe nós também, nesse tempo, porque nós, população, acreditamos em vocês. Quando nós voltamos, nós colocamos a nossa esperança em vocês. Aí, como é que vocês pagam? Isso. Perdemos nossos imóveis. Agora, quem é que vai arcar com essas perdas? Somos nós que trabalhamos, saímos de madrugada, muito da vez correndo ser assaltados. Trabalhamos, né? Se dedicamos para ter aquele nosso melhor, aquele melhor. E quando a chuva vem, acontece isso. Olha, essa situação de transbordamento de garapés já se tornou normal aqui em Manaus, principalmente em épocas em que chove bastante, não é? Como a gente viu, a chuva da última sexta assustou, pegou muita gente de surpresa. Foram 121 milímetros de uma vez só, em apenas duas horas. E é lógico que nenhum caudal, nenhum canal, consegue suportar uma demanda tão elevada de água. Um detalhe que eu quero deixar claro aqui é que, na maior parte das vezes, a população é culpada por esse transbordamento. Por quê? É fácil nós andarmos por aí e vermos pessoas jogando lixo dentro desses igarapés de uma forma displicente e de uma forma que eles não pensam, não lembram da consequência desse ato. e aí, de repente, vem uma chuva forte como essa que nós vimos recentemente, em um período de baixas chuvas, ou seja, os igarapés estão em níveis mais baixos, então, a tendência é haver um assoreamento de lixo e dificuldades realmente para que os sacos ou os materiais despejados saiam por aí boiando em direção ao Rio Negro, infelizmente, essa é a realidade, e eles ficam ali acumulados. E quando chove, o que é que acontece? Entupimento. Transbordamento e a consequência vai para a casa de quem jogou o lixo. Mudança de cultura. É só isso que é preciso. Lógico que é necessária a intervenção do poder público para corrigir as falhas, melhorar a acessibilidade de você, morador aí do São José 3, para evitar que isso volte a acontecer. Ok? Volta para mim aqui, coloca em mim. mas também é necessária a sua participação, a sua colaboração. Faça a sua parte, não jogue lixo nos igarapés. Será, com certeza, a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. E o Tribunal de Justiça do Amazonas prorrogou as prisões temporárias do ex-prefeito de Coari, Adaiu Filho, e dos outros três presos pela Operação Patrinus. Mariana Rocha tem os detalhes dessa história. Põe no ar. Exatamente. O prefeito de Coari, Adaiu Filho, além do empresário Alexuel Rodrigues, o sargento da PM e assessor do prefeito Fernando Lima e o vereador e presidente da Câmara de Coari, Keiton Batista, tiveram aí as prisões prorrogadas por mais cinco dias. Todos eles são suspeitos de participação em um processo ilegal de licitações irregulares na questão das licitações lá no município de Coari e outras irregularidades envolvendo aí a prefeitura de Coari. Essa é a fase em que eles serão ouvidos, novas provas devem ser analisadas e que todas as provas que foram colhidas aí durante os mandados de busca e apreensão também devem ser analisados nesse período. Esse processo ocorre sobre segredo de justiça e todos os envolvidos têm direito à defesa. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Mariana Rocha. Esse é um caso que a gente acompanha desde a semana passada e é necessária realmente a clareza dos fatos da apuração e para que haja uma investigação mais segura, mais prudente, nada mais justo do que eles permanecerem detidos dentro das devidas condições que todo preso tem direito a um espaço acomodado para responder na prisão. Então, eles não estão presos de forma preventiva, apenas de forma temporária e há então esse reaprazamento concedido pela justiça do Amazonas para que o Ministério Público possa continuar investigando e para que não haja interferência externa por parte dos investigados. É importante que se deixe claro que essa é uma forma padrão de se atuar e de se operar para evitar que haja indícios e outras formas incoerentes de atuação por parte de quem está sendo investigado. Acontece muito de pessoas sob investigação acabarem tentando deturpar, esconder documentos, facilitar o desaparecimento de provas e dificultar as investigações. É por isso que é necessária a manutenção da prisão. Enquanto isso, em Coari, a Procuradora-Geral do Município, que me foge o nome agora da memória, está assumindo a Prefeitura do Município. Essa foi a solução encontrada, já que ela era a quarta em termos de hierarquia que poderia assumir. O prefeito preso, o vice-prefeito que era, a deputada Maiara Pinheiro, se afastou em função de ter sido aprovada com uma ampla votação para assumir o cargo de deputada estadual na Assembleia Legislativa. o presidente da Câmara é investigado e está preso, logo, o prefeito ou a prefeita teve que ser a quarta na sucessão, a Procuradora-Geral do Município. Dando uma pausa nesse assunto, a gente segue agora com um assunto importante para você de casa, presta atenção, você está precisando de um emprego, está precisando realmente reequilibrar as contas da sua casa, então atenção para esse recado que a gente vai trazer para você agora. Não é fácil, muitas pessoas ainda estão desempregadas aqui em Manaus, mas não custa tentar e se cadastrar no Sistema Nacional de Emprego. Essa ferramenta oferece diariamente diversas vagas em diferentes áreas. Quer saber se tem oportunidade para você? Então vem comigo aqui na tela porque a repórter Bárbara Mitoso vai trazer as informações para você. Põe no ar. Olha só, para quem está à procura de emprego, uma boa opção é vir até a Secretaria de Estado do Trabalho, aqui a CETRAB, para poder verificar as vagas que estão disponíveis. Hoje, por exemplo, tem 37 vagas em diversas áreas, em diversas empresas aqui de Manaus. Quais são os documentos necessários para poder a pessoa fazer um cadastro? Carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e o PIS, documentos originais. Aí vem aqui, pega uma senha e agora se é atendido. Olha só, então é super simples o atendimento, na verdade, a distribuição de 100 às 7 horas da manhã, o atendimento começa às 8 horas da manhã e vai até às 3 horas da tarde. Vamos conversar aqui com uma das candidatas, uma pessoa que veio fazer cadastro hoje, como é seu nome? Larissa. Larissa, você veio hoje fazer o cadastro para poder procurar um emprego, está há quanto tempo já disponível no mercado de trabalho? Isso, eu estou em busca de emprego, acho que cerca de 8 meses que eu estou em busca. Hoje, eu vim fazer meu primeiro cadastro. Aqui é uma boa oportunidade para você buscar um lugar nesse mercado. Isso, na verdade, eu estou precisando realmente do momento e eu espero que hoje eu consiga, é uma ótima oportunidade. Então, boa sorte, viu Larissa? Olha só, então, se você está em casa procurando um emprego, uma boa opção, como eu já falei, é vir aqui na Djalma Batista, na Secretaria de Estado do Trabalho, na CETRAB, para poder procurar aí uma oportunidade no mercado. Hoje, são 37 vagas, mas todos os dias eles estão oferecendo vagas em diferentes áreas. Pode também entrar aí nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, que é CETRAB underline AM. Volto com você. Ô Bárbara, obrigado, tá? Pelas informações, legal, não é? Você que precisa de um emprego, olha, essa iniciativa do CETRAB, da CETRAB, aliás, todos os dias sempre concede essa oportunidade. Daniel, vem comigo aqui, vou perguntar aqui para o Leão. Leão, me responde uma coisa, Leão, você está feliz com o seu trabalho? Sim. Você é feliz no que faz? Sim. Uma pessoa realizada, tá vendo? Leão, agora vem aqui para o Rui, Rui também gosta de aparecer, né? Hã? É, tem uns contatinhos inclusive na internet. Ô Rui, você está feliz com o seu trabalho? Sim. Se sente realizado? Sim. Se sente realizado, feliz. então é a mesma coisa que eu falo para você que está empregado, está empregado, cuide do seu trabalho, cuide do seu emprego, não deixe que nada afete o seu trabalho, não haja com desídia, cumpra todas as suas obrigações, você está entendendo? porque senão o risco é você entrar nessa fila. Você quer ir para essa fila? Não, né? Então, e as pessoas que estão nessa fila, tenham fé, tenham coragem, perseverança, vai dar tudo certo. Eu comecei o programa de hoje com essa positividade. Então vai dar tudo certo no seu trabalho, vai dar tudo certo no rancho do final do mês, nada vai faltar para você, porque, olha, existe alguém soberano em Deus que está cuidando de ti. Bom? E a Prefeitura de Manaus abre nesta terça-feira o período de recadastramento de aposentados e pensionistas que aniversariam em outubro. Atenção! Os segurados têm que se dirigir à sede da Manaus Previdência que fica ali na Constantino Nery número 2480, 2480, na Chapada, até o dia 31 com os devidos documentos a fim de atualizar esses dados. O espaço funciona de segunda a sexta, das 7 às 14. Conforme um levantamento do setor de atendimento da Previdência, 628 segurados estão aniversariando no mês de outubro, desses, 493 são aposentados e os demais, 135 pensionistas. Então, quem não atender a essa convocação da Previdência dentro do prazo estabelecido pode ter o benefício suspenso em folha, então não existe outra alternativa. Para mais informações, você tem que entrar em contato a partir de agora pelo telefone 092-3186-800. Vou repetir, 3186-8000. O webchat manausprevidência.manaus.am.gov.br também está disponível para você acessar. Esses dois canais ficam disponíveis das 8 da manhã às 5 da tarde de segunda à sexta-feira. Então, não perca tempo, é segurado do município, entre em contato e faça isso o quanto antes. Não deixe para a última hora, o mês está começando, mas não é para deixar para a última hora, senão fica mais difícil. Tá bom? E olha, eu tenho um recadinho para você de casa que sempre participa com a gente mandando o seu vídeo. Manaus está completando 350 anos. E lógico, para a gente comemorar essa festa, nós pedimos a participação de você, telespectador, para dizer que Manaus você quer para o seu futuro. Confere o que um dos nossos telespectadores falou. Põe no ar. A Manaus do meu futuro é uma cidade com transporte público melhor e uma saúde melhor. Então, faça como o Matheus Videira. Mande o seu vídeo para o nosso WhatsApp que está na tela ou 9 93276649 sem esquecer de fazer como ele fez. Colocar na horizontal, tá? E de uma forma criativa você iniciar a sua narração. A Manaus que eu quero para o meu futuro é uma Manaus mais limpa com menos canais estourando, invadindo as residências como a gente mostrou em uma matéria agora há pouco. Que Manaus você quer para o seu futuro? Faça um vídeo de até 30 segundos. Ao enviar para o nosso WhatsApp diga o seu nome e o bairro de onde você está falando para que a gente possa também identificar você e identificar a área de onde você gravou o vídeo. está combinado? Esse é o nosso recadinho para você. Muito obrigado por participar, vocês todos que participam. Isso nos encanta e vai ser assim ao longo de todo o mês de outubro o ano da Manaus 350. E olha que agora tem ele meu amigo Emerson Santos o pequenino trazendo informações no Minuto Oferta. Isso mesmo na tela com mais dicas para você diretamente do Shopping dos Pneus Cintro Automotivo com detalhe aqui nós temos pneus especiais e seu Clássio vamos falar desses pneus Especiais os pneus que nós temos hoje são os pneus muito difíceis de achar no Brasil então nós temos agora para o TV quadricírculo que é o ATV 15 modelos de pneus então as opções são muito grandes graças a Deus a gente tem vendido para o Brasil todo são novidades no Brasil e uma coisa muito difícil de se encontrar E aqui você encontra é claro na loja mais completa são 5 endereços não é isso? 5 endereços cada um pertinho de você em Manaus nós temos na Bola do Produtor na Zona Leste nós temos no Parque 10 na Avenida Tancredo Neves nós temos na Avenida Teomaro Pinto também muito boa inclusive a loja Michelin agora somos distribuidores Michelin temos na Djalma Batista e aqui na Cachoeirinha no coração da Cachoeirinha que você encontra Shopping dos Pneus Centro Automotivo comprando qualquer valor você concorre a essa linda cama e também tem uma promoção muito bacana essas bicicletas estão rolando lá no Youtube está rolando no Youtube só você acessar e indicar mais 3 pessoas você já passa a concorrer automático e a cama é agora dia 12 de outubro dia das crianças vai ser o sorteio para quem é cliente preencher o cupom e a bicicleta é só para quem se inscreveu no Instagram isso mesmo Shopping dos Pneus Centro Automotivo pesquisa aí para você é claro ficar por dentro de todas as nossas ofertas e promoções fala para eles aí a troca de óleo a partir de quanto hoje? Ah, quase que de graça óleo e filtro de óleo nós temos ele a partir de 69 reais nós temos várias marcas mais remonadas as marcas nós temos aqui isso mesmo um grande abraço para o senhor muito obrigado ótimas vendas e olha você nosso telespectador dá uma passadinha aqui na loja da cachoeirinha estamos ao vivo te aguardando para você fazer serviços e também comprar o pneu que você precisa em um só lugar Shopping dos Pneus Centro Automotivo meu amigo Alex é contigo já está de volta comigo o Emerson Emerson sempre muito alegre né Emerson essa pessoa de espírito ilibado e livre olha vou mandar recadinho para algumas pessoas que mandaram as mensagens você já está mandando hein obrigado realmente por essa interação Artemisa Artemisa Rabelo ah é uma pena que você vai deixar de apresentar o programa você apresenta de uma forma divertida vai fazer falta mas a Márcia está aí e lógico que ela também apresenta muito legal eu adoro a Márcia eu sou apaixonado pela Márcia ela é uma pessoa muito alegre contente é lógico que existem as diferenças entre mim e ela mas quem sabe um dia a gente não fique juntinho aqui né vai ó olha olha o spoiler tem também a Paula a Paula Paula Laura também mandando um oi para a gente aqui tudo bom Paula olha Sara Lemos também está mandando um recadinho diz assim Alex boa tarde estou conectada com vocês Deus abençoe a você e a toda a sua família um beijo muito obrigado Sara pelo seu recado vamos ver quem mais ô Daniel olha para mim olha para mim Daniel você não está olhando para mim agora está é é mas você entendeu né ó Vitória Mendes diz o seguinte Oi me chamo Vitória manda um abraço para mim sou muito sua fã Vitória ó um abraço para você de onde é que você fala manda aqui para mim o recado para saber de onde você fala vamos ver quem mais olha é mensagem viu que está chegando meu Instagram arrobaalexcostatv mande agora tá sua mensagem eu já estou lendo de quem mandou vamos lá a Fran Oliveira diz assim bom dia assista o programa todos os dias você é ótimo manda um beijo para o Aleixo queria pedir uma ajuda uma amiga muito querida se encontra numa situação difícil na UTI do 28 olha olha aí ó ela teve a casa dela derrubada tem três filhos e não tem onde morar queria pedir uma ajuda uma vaquinha pode ser de tudo material, dinheiro, rancho a solidariedade é o que vale agradeço se puder ajudar olha Fran a gente pode entrar em contato com você para a gente contar essa história manda o seu contato aqui o seu telefone que eu peço para a minha produção falar com você você conta essa história e nós podemos enviar uma equipe de reportagem para realmente falar sobre isso vamos lá Karen a Karenzinha Karen Gomes diz assim pediu para seguir agora segue de volta ei valeu minha gente muito obrigado pelo carinho é muito divertido estar aqui com vocês para mim uma realização estar apresentando esse programa olha um programa onde eu posso me sentar onde eu posso interagir agora tem um recado para trazer para vocês eu deixo de apresentar o agora mas eu vou ficar apresentando o Jornal em Tempo todos os dias às 6 e 15 da noite com programação também vasta com notícias e informações para você tá bom então não deixa de assistir a programação da TV em Tempo e fica ligadinho com a gente deixa eu ver se alguém mais mandou mensagem olha tem um olha seguidor com força aqui ó o Andreu o Jonas uma agência que tá me seguindo até o Tiririca do Amazonas tá me seguindo minha gente que que é isso olha vamos lá vamos lá vamos seguir com mais informação você continua ligadinho com a gente se quiser interagir mandar sua denúncia o número do WhatsApp está na tela 993276649 participe interaja com a gente a sua voz é importante nós queremos ser realmente interlocutores da comunidade o mês de outubro já chegou e a empresa de ônibus Eucatur iniciou um apoio a campanha outubro rosa com muito estilo olha aí um ônibus pintado de rosa vai circular pelas ruas aqui de Manaus para motivar e encorajar as mulheres na luta contra o câncer de mama e o colo do útero a repórter Débora Martins tem detalhes das programações agora na tela do Agora é isso mesmo Alex a gente já está aqui dentro do ônibus Eucatur e está todo decorado todo rosa o pessoal está animado né pessoal exatamente essa campanha aqui se chama uma viagem contra o câncer de mama são há oito anos que a empresa está pronta para motivar para incentivar e apoiar as mulheres que passam por esse problema em relação ao câncer de mama e ao câncer de colo dútero eu vou conversar aqui com a Joelma a Joelma é uma das três meninas que estão sendo homenageadas nessa vez neste ano e a foto da Joelma e mais de duas mulheres que fazem parte aqui como trabalham como cobradora do ônibus estão expostas atrás do ônibus e a gente vai mostrar para vocês também Joelma dessa vez você está podendo apoiar outras mulheres Joelma que venceu o câncer de 2017 né Joelma sim podemos apoiar podemos incentivá-los podemos aqui estarmos juntas e para qualquer coisa que vocês precisarem estamos aqui a ponto para ajudar e com a determinação que nós vencemos estamos aqui muito feliz isso mesmo dessa vez a linha escolhida foi a 640 mas também amanhã também tem uma outra linha que vai ser escolhida para circular aqui ó com esse ônibus rosa maravilhoso e quem vai falar comigo aqui é a técnica enfermagem a Leila que está à frente dessa ação Leila o que a gente pode esperar ainda desses dias aí que o ônibus vai circular durante esse mês de outubro muitas novidades o passageiro que tem oportunidade de entrar dentro desse coletivo se deparar com essa equipe aqui completando e orientando sobre o câncer de mama certo amanhã então qual é o ônibus que vai circular acredito que seja o 448 448 mas é importante dizer que a escolha é feita diariamente não tem uma linha certa não serão definidas linhas definidas olha dentro do ônibus hoje ainda vai ter sorteio sorteio de camisas e na verdade vai ter sorteio de camisas principalmente para as mulheres vale dizer também Alex que aqui ó panfletos serão distribuídos aqui ó lacinho cor de rosa em apoio a campanha outubro rosa em relação ao exame motivando as mulheres a fazer a ir ao médico procurar saber fazer os exames corretamente sobre o câncer de mama câncer de cola de útero eu já estou aqui ó vesti a camisa literalmente estou aqui de rosa coloquei o lacinho e a gente vai seguir aqui acompanhando essa ação maravilhosa eu volto com vocês no estúdio que energia que legal é muito bom ver as mulheres envolvidas nisso muitas dessas mulheres ou passaram pela situação ou encontraram pessoas da família pessoas próximas que tiveram a experiência de sofrer com o câncer de mama é um câncer muito comum que afeta boa parte das mulheres no Brasil e em todo o mundo e lógico que é muito importante a prevenção se você é mulher tem mais de 40 anos e ainda não fez o seu exame no mastologista o seu exame da mama não perca tempo faça logo o seu agendamento é muito importante para você ter uma noção de como está a sua saúde não estamos falando de brincadeira a saúde ela tem que estar sempre em primeiro lugar depois vem as outras coisas ah mas eu tenho que arrumar minha casa eu tenho que dar fazer algo no trabalho isso é segundo plano primeiro lugar vem a sua saúde eu achei muito bonito o ônibus né a gente está vendo aqui na tela abre uma tela cheia olha que bonito esse mesmo ônibus todo de cor de rosa vai ser numerado com diferentes números com diferentes linhas ou seja ele não vai circular em apenas uma região da cidade mulheres que se depararem com o ônibus dessa linha da linha referida em determinado dia vão ser agraciadas com diversão com brindes com muita coisa boa dentro do transporte coletivo ou seja e durante todo o mês um diferencial fortíssimo que promete ajudar a maior parte das pessoas a terem um entendimento melhor sobre o que é a prevenção ao câncer de mama sobre o que é até mesmo a doença que não é um bicho de sete cabeças se descoberto precocemente quando a gente faz o exame preventivo o que é que acontece você mulher fica protegida sabendo se existe algum nódulo algum probleminha o quanto antes e aí iniciar um tratamento que vai ser muito bem sucedido agora se você for deixando pra depois o problema pode ser mais sério então jamais deixe pra depois faça o exame preventivo tá bom? esse é um recado que eu dou pra você mulher que está me assistindo você que está conectada com a gente deixa pra depois não já marcou o seu mastologista deste ano ainda não já entrou em contato com o médico da sua família não então o que você está esperando? vá hoje mesmo em um posto de saúde colocar o seu nome tá certo? se você não tiver um plano de saúde coloque o seu nome lá na lista para ser atendida por um mastologista e mais com as campanhas que vão acontecer várias instituições fazem campanhas mutirões se você souber de mutirões nós vamos divulgar aqui ao longo de todo o mês de outubro não deixe de participar participe dos mutirões que são gratuitos o exame inclusive é feito de forma rápida entregue na hora e a sua saúde vai estar precavida você vai realmente ter a felicidade de saber que está tudo bem com você tá bom? agora a gente muda de assunto antes eu quero ver já estou sentindo aqui vários vum 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 no meu whatsapp aliás no meu instagram olha aqui a eduarda catete diz o seguinte sou muito sua fã todo dia eu e minha mãe ficamos ligadas no programa agora obrigado pra você minha amiga sua bom dia parabéns parabéns pelo seu trabalho sou muito sua fã mando um beijo pra Petrópolis um beijo pra você que assiste a gente do bairro Petrópolis e por fim Antônia Alves parabéns parabéns adorei quando você falou sobre as pessoas jogarem lixo em lugares indevidos falta conscientização tá bom? olha importante também o seu comentário obrigado pela sua participação continue interagindo você aí de casa pelo instagram arroba alexcosta tv me segue e faça o pedido igual a menininha lá me segue de volta não sei é claro e olha é claro né ô Ricardinho me diz uma coisa a gente vai entrar ao vivo agora por telefone com o Tassísio Lime ele tem detalhes não é ô Dani de uma apresentação numa delegacia de homicídios e sequestros falando relativo a um suspeito de ter cometido um crime uma morte um assassinato em setembro agora setembro passado Tassísio Lime por telefone escutando a gente Tassísio o que é que você tem de informação sobre esse assunto bom dia pra você tudo agora é exatamente isso quem foi apresentado hoje lá na delegacia de homicídios e sequestros foi o Jonathan Souza de 21 anos ele é suspeito de ter assassinado o Rômulo Barros na noite da última sexta-feira não, perdão na noite do último dia 23 de setembro olha só ele chegou a confessar o crime ele confessou para o delegado Rafael Campos que matou o Rômulo por causa que ele estava suspeitando que o Rômulo fosse um espião um olheiro de outra facção criminosa é isso mesmo o Jonathan vendia entorpecentes ali na região da cidade de Deus onde inclusive aconteceu esse homicídio e olha só o corpo do Rômulo só foi identificado na tarde de ontem isso porque o crime que foi brutal foi o Rômulo foi morto a pauladas né o Jonathan descirou aí diversas pauladas na cabeça e no rosto do Rômulo e ele ficou todo desfigurado isso aí por isso que levou essa demora no reconhecimento do corpo ou seja até ontem esse corpo ainda não era identificado mas ontem a família do Rômulo conseguiu identificá-lo e hoje o Jonathan foi apresentado lá na delegacia de homicídios e sequestres Alex ô Tarsísio eu sei que você está me escutando me diz uma coisa a polícia tentava encontrar esse elemento esse suspeito de todas as formas a pessoa que havia morrido ainda não havia sido identificada a partir da identificação do corpo da pessoa que morreu foi que a polícia conseguiu juntar uma quantidade de suspeitos e acabou chegando então a esse rapaz como foi que a polícia desvendou esse mistério exatamente antes mesmo da vítima ser identificada isso porque populares que viram e encontraram o corpo lá no bairro da cidade de Deus viram uma movimentação do Jonathan e informaram para a polícia a polícia fez toda a procura e conseguiu prender o Jonathan de 21 anos na tarde da última sexta-feira dia 27 agora da semana passada então o Jonathan 21 anos de idade garoto jovem com o futuro pela frente mas que escolheu ficar nessa posição né mãos para trás a gente vê essa é a pior posição para você ficar diante de pessoas mãos para trás e cabeça baixa e é com certeza a posição da vergonha essa posição a posição da da lamentação né pelo que ele cometeu a posição da exposição negativa é essa posição uma posição que ninguém quer ficar né ninguém quer ficar encostado numa parede com as mãos para trás algemado e de cabeça baixa sem poder esconder o rosto exposto para toda a sociedade como um assassino como um bandido como um corrupto uma pessoa que decidiu desobedecer a lei é assim que ela fica exposta diante das pessoas diante do mundo diante da família diante de todos foi o caminho que o Jonatas escolheu e é o caminho que muitas outras pessoas escolhem diariamente nós mostramos aqui casos semelhantes a esse os piores na minha opinião são os casos de estupro principalmente estupro de vulnerável agora a crueldade desse sujeito de matar o outro cidadão a pauladas eu não consigo nem absorver eu não consigo nem imaginar a tamanha frieza do momento em que ele executava o rapaz não consigo sentir eu não consigo por quê? porque eu fico na pele de quem está apanhando eu nunca fico na pele de quem está sendo o agressor eu fico na pele de quem estava apanhando que não podia fazer nada que provavelmente foi atraído para uma emboscada e colocado numa situação de extremo desconforto e logo em seguida sendo assassinado com brutalidade pela frieza e pela cara desse sujeito se ele for solto ele vai voltar a fazer a mesma coisa nos mínimos detalhes tem dúvida disso? você tem dúvida disso ou Daniel? nem eu eu não tenho dúvida nenhuma de que quando quando eu não estou dizendo a mesma coisa a mesma coisa e é lamentável porque inclusive a gente vai mostrar agora ô Daniel isso aí a gente vai mostrar isso da recuperação dos internos a gente vai mostrar um trabalho que é feito de ressocialização com internos mas que nem sempre resolve né e que nem sempre atende a toda população carcerária esse é o problema porque não atende a toda população carcerária mas deixa eu mostrar pra vocês agora eu achei interessante essa história o sistema prisional aqui do Amazonas trabalha em uma obra de reforma no Largo de São Sebastião aqui no centro de Manaus atualmente são pelo menos mil e cem presidiários que estão fazendo parte desse projeto que eu estou falando pra você de ressocialização e lógico que promove resultados mas será que são resultados coerentes né pra vida toda é uma reportagem não é isso? nós temos essa reportagem que você vai ver agora na nossa tela nesta segunda-feira oito internos do sistema prisional do Amazonas começaram os trabalhos de limpeza do piso do Largo São Sebastião outros presidiários que estão atuando na M070 também deverão integrar a equipe nos próximos dias a segurança em torno dos internos foi reforçada já que na semana passada o interno fugiu durante os trabalhos que estavam sendo realizados na BR174 temos uma equipe de inteligência buscando a localização desse interno para que nos próximos dias a gente possa recuperá-lo os internos também participarão da limpeza dos bancos e dos monumentos do centro da cidade o trabalho no Largo São Sebastião deve durar em torno de 15 dias em seguida eles serão encaminhados para a pintura da fachada do prédio do Ideal Clube na Avenida Eduardo Ribeiro sim isso daí é não só o Ideal Clube mas possivelmente outros espaços da Secretaria de Cultura Com os trabalhos externos os presidiários acabam tendo redução da pena se apresentarem bom comportamento e boa produtividade quem observava de longe aprovou a iniciativa não é muito importante é melhor do que estar dentro do presídio com a mente vazia sem fazer nada uma ótima ideia para ele fazer alguma coisa na vida dá para ele se integrar na sociedade de uma maneira não se sentir rejeitados pois é isso é o que eu chamo de inclusão uma inclusão muito pertinente por sinal já que esses homens estão trabalhando para remissão de pena a cada dia trabalhado a cada pelo menos três dias trabalhados é o que prevê a lei de execuções penais eles têm um dia de remissão de pena por mais que estejam no regime semiaberto ou aberto mas nesse caso eu acho que existem detentos do regime fechado já que existe todo um trabalho da segurança em volta com cães farejadores que são treinados para perseguirem casos de fuga o cachorro está atento ali para não fugir eu até conversei na vez que eu fiz a reportagem com a limpeza de Manacapuru de Manacapuru não da estrada da M010 010 ou 070 que liga Manaus a Manacapuru 070 a M070 20 a 25 detentos estão fazendo a limpeza daquela região até Manacapuru já passaram ali pela entrada de Iranduba e devem seguir e o responsável pela CEAP e pelo presídio no caso o CDPM2 me disse que antes deles descerem do transporte do coletivo do qual eles são retirados da penitenciária eles são os presos são orientados eles dizem assim tá vendo isso aqui o nome dele é Ulisses o cachorro era Ulisses o nome do cachorro Ulisses se vocês correrem o Ulisses vai atrás e o Ulisses vai pegar vocês então não adianta correr porque vocês não vão muito longe por mais já pensou a gente estava na beira da ponte ali próximo a Iranduba logo depois que você atravessa a ponte eles estavam começando a limpar ali no dia que eu fui fazer a reportagem inclusive foi repercutido nacionalmente e eles poderiam entrar na mata eles poderiam entrar na mata sair correndo ali meio de mata se cortando todinho poderiam se jogar no rio que eu acho um risco dado a corrente o risco de se afogar é altíssimo mas eles foram orientados a não fugir porque o Ulisses estava lá e o Ulisses não deixou ninguém fugir que bom que essa iniciativa está acontecendo e eu espero carinhosamente que essas pessoas que estão passando por essa ressocialização mudem realmente de vida e possam se reinserir na sociedade curadas transformadas e com vontade de fazer o bem é só o que eu torço e espero a gente segue com uma informação que chegou pra mim a polícia civil está pedindo o apoio de você a população pra identificar e localizar esse rapaz que aparece nessa imagem agora na tentativa de assalto aliás no roubo que aconteceu na zona norte você observa que o suspeito se aproxima é esse rapaz de monelaranja é ele? é ele mesmo não é isso? ele sai olha do estabelecimento faz uma varredura do perímetro e esse outro que está ali é uma vítima um refém que ele colocou pra dentro pra não fazer alarde do lado de fora observem a arma já está na mão dele tá certo? ele está armado é isso? tá sim está armado sim ó ele está pedindo pra colocar tudo o que puder tudo o que puder dentro da sacolas inclusive o dinheiro da caixa registradora e a mulher olha só abriu a sacola e está colocando dinheiro nota por nota as moedas tudo o que tem dentro da caixa registradora tudo o que está no alcance realmente que absurdo olha a frieza e assim a arma está escondida você vê ali que está escondida o boné serve inclusive pra dificultar a identificação a roupa comprida também porque ninguém anda com esse tipo de roupa aqui em Manaus desconfia hein se você encontrar sujeitos assim é porque está querendo esconder alguma coisa e logo em seguida foge e o pessoal do mercadinho fica ali atônito né sem saber o que fazer e vão com certeza nesse momento ligar para a polícia e informar o roubo né o delegado Ivo Martins que é o titular do 18º distrito integrado de polícia está solicitando a colaboração de você aí de casa tá certo para identificar esse elemento esse assalto aconteceu no Colônia Terra Nova zona norte da capital por volta das 7h20 da noite do último dia 26 de setembro até agora o cara está solto está foragido a polícia disse que na ocasião desse delito o infrator entrou como vocês estão vendo no estabelecimento ameaçou aquele cara lá do lado de fora com a arma roubou pertences dos funcionários e ainda tirou toda a renda do supermercado a polícia pede para que você entre em contato no disco denúncia 190181 da polícia civil e o 190 da polícia militar e faça sua denúncia eu quero perguntar a minha produção se o Gesiel consegue dar uma frisada na imagem e ampliar para a gente ver a cara do sujeito tem uma hora que ele fica muito paradinho e levanta um pouco do boné não é possível fazer isso agora não é possível fazer isso agora mas eu acredito que você na sua tela consegue ter uma noção do tipo físico do cabelo que por mais que esteja coberto percebe-se que é preto e que tem bastante cabelo tá e você percebe também um pouco da fisionomia reconhecer olha agora dá pra ver muito bem a fisionomia dele reconhece quem é esse cidadão não perca tempo ligue a sua ligação será completamente sigilosa você não terá nenhum envolvimento com isso mas você ajudará a polícia a encontrar esse elemento que está foragido desde o dia 26 de setembro e com certeza tá praticando outros assaltos uma pessoa como essa que vive nessa vida não deixa de praticar olha a arma na mão dele olha a arma na mão dele observem observem a arma está baixa ele tem segurança de que não tem ninguém por trás porque ele sabe que dentro do mercado só está essa mulher a hora pela qual o crime está acontecendo tá ali na tela sete e meia da noite e você vê agora a imagem frisada que Gesiel me ajudou para mostrar melhor para você inclusive eu estou me abaixando aqui para ver se eu reconheço porque se eu conhecer eu ligo agora para o Disse Denúncia e a minha denúncia não vai ser anônima não a minha denúncia vai ser a minha denúncia não tenho medo de denunciar reconhece dá para ver coloca isso aqui na tela aqui atrás dá para ver que ele tem um pouquinho de barba não é tem um pouquinho de a boca dele é um pouco mais escura provavelmente está com um bigode e é uma cara de um sujeito de 25 a 30 anos de idade entre 25 a 30 anos reconheceu esse homem que está na sua tela ligue agora 181 Disse Denúncia da Polícia Civil ajude a delegacia a 18ª 18º Distrito Integrado de Polícia nessas investigações você estará fazendo um grande um grande papel de colaboração para a sociedade colocar um sujeito como esse atrás das grades certo o meu recado está dado agora você fica aqui comigo ainda tem programação no agora desta terça-feira muito obrigado pelo carinho da sua audiência por estar sintonizado com a gente agora presta atenção ontem à noite um adolescente foi executado a tiros enquanto jantava com a família na zona centro-sul da capital os criminosos invadiram a casa da vítima e esse crime pode ter relação com o tráfico de drogas segundo a polícia põe no ar a execução foi nesta casa que fica na rua Gabriel Gonçalves no Aleixo região centro-sul de Manaus Enderio Mendes de Oliveira de apenas 14 anos foi assassinado enquanto jantava com a família conforme testemunhas a dupla suspeita chegou em uma motocicleta ela já era vista há pelo menos dois dias rondando a casa da vítima na noite desta segunda-feira eles invadiram a residência e atiraram várias vezes contra o Anderio o rapaz foi morto na frente da família foram seis tiros que atingiram a vítima no pescoço costas abdômen e perna que é lamentável um jovem de 14 anos ter a vida aceifada por motivo de estar devendo droga e contudo que a informação que nós temos que ele estava frequentando a igreja já há dois meses conforme o líder de jovem deles e que os adversários desafetos deles dele disse que se ele saísse da igreja iam matá-lo segundo a polícia na fuga um dos criminosos ainda deixou cair uma camisa a execução vai ser investigada pela polícia civil mas no típico caso de envolvimento com tráfico de drogas a própria polícia falou que essa é a suspeita põe aqui na tela as imagens desse caso que a gente mostrou agora provavelmente o adolescente devia devia e quando deve o camarada da boca de fumo a pessoa que é responsável pela droga não tem pena não aí tira a vida de uma pessoa como essa quantos anos ele tinha ou produção 14 anos 14 anos no auge no auge da vida começando a vida um menino desse aqui está na oitava nono ano oitavo nono ano provavelmente envolvimento com o tráfico e a informação que eu recebo é que ele já tinha passagem na delegacia especializada no menor em frator no ano passado ou seja 13 anos de idade uma criança você está olhando assim parece um menino maior mas tem 14 anos 14 anos de idade dentro de casa jantando com a família e o tráfico de drogas já levou ele para o lugar onde ninguém quer ir tão cedo e quem sofre não não esse lugar não peraí ô Ricardinho não foi esse lugar não mano que eu falei é o cemitério tá cemitério no cemitério todo mundo vai você vai também um dia tá ô Ricardinho ah tá volta ao clima se Ricardinho vai me Ricardinho você acaba comigo o rapaz está no lugar onde ninguém quer ir você não quer ir para o cemitério todo mundo quer planejar a vida para envelhecer envelhecer com saúde esse é o objetivo de todas as pessoas então ele acabou se entregando a essa situação de uma forma muito precoce ele tem umas tatuagens aqui eu não sei o que significam a mão dele parece uma espécie de escudo aqui no braço dele também tem algo escrito não sei se é um mapa alguma coisa não sei identificar muito bem mas um rapaz de 14 anos já tatuado ou seja muita liberdade concedida pela família e é nisso que dá quando a gente dá liberdade para os nossos jovens é nisso que dá quando a gente dá liberdade para um adolescente que ainda não tem juízo maturidade para realmente se proteger sozinho não é ah não filho é um menino grande é um menino cabeça libera mas é um menino está lá fumando maconha comprando não é comprando o entorpecente se viciando e eu queria deixar esse recado para você adolescente vão aparecer muitas ofertas muitas propostas para você experimentar a maconha para você experimentar a droga o oxi muitas você vai para a festa e o pessoal vai oferecer para você caberá a você ter forças para dizer que não porque isso vicia gente e leva para o cemitério seja pelo vício seja pela dívida com o tráfico de drogas seja pelo envolvimento com pessoas erradas não tem escapatória você acaba indo para uma situação muito complicada que é a de entregar a vida da sua família inclusive para esses criminosos eu sempre faço questão de frisar algo que é muito claro que está muito dentro do nosso subconsciente e que nós aprendemos desde criança que é um dos mandamentos há mais de há milênios que esse mandamento existe honra pai e mãe e terás longos dias sobre a terra olha quanto tempo faz que isso foi dito inclusive está na bíblia sagrada quanto tempo será que isso está aí perdão a disposição para que nós peguemos esse mandamento essa instrução e coloquemos em prática há milênios são mais de 4 mil anos de dessa desse anúncio dessa informação e os meninos de hoje em dia até de um tempo atrás não se preocupam em fazer isso em honrar o pai e a mãe em obedecer em seguir a instrução em realmente obedecer não fazem e é lamentável que o menino como é o nome dele eu esqueci agora o menino de 14 anos aqui como é o nome dele eu também não me recordo foi dito na reportagem a gente está ouvindo mas não me recordo até porque eu não chamei o nome dele mas foi dito na reportagem como é o nome dele o Rui está brincando aqui comigo esse menino de 14 anos Andrew o Andrew de 14 anos ele poderia ter ouvido a mãe dele ele poderia ter ouvido o pai dele Andrew Mendes de Oliveira um futuro grande pela frente desperdiçado com o tráfico de drogas então Andrew os outros Andrews que estão por aí você que me assiste adolescente 14 até 17 anos ou menor que isso honra teu pai e tua mãe disse para não sair de casa não saia disse para não se envolver com determinada pessoa não se envolva disse que não gostou da índole daquele seu amigo acredite honre pai e mãe sempre eles vão estar certos sempre em todo o tempo triste né a gente trazer essa notícia para você de casa mas é a realidade a realidade que acontece todos os dias minha produção disse que eu tenho algo interessante para mostrar para você na tela é uma denúncia vem cá abre aqui a denúncia aqui na tela o que é que a gente tem opa opa que que é isso isso não é denúncia não ô Dani abre o áudio aí isso é o que é isso aí para eu entender isso é um susto é não 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 para com isso aqui tem coragem aqui tem coragem ele mesmo que acendeu eu não entendi não aqui tem coragem não isso é palhaçada gente palhaçada tira isso do ar tira do ar tira do ar não quero não quero saber de palhaçada aqui nesse programa não quero coisa séria coisa séria pelo amor de Deus ó vamos ver quem mandou mais mensagens eu tenho outras solicitações aqui eu quero aproveitar e agradecer o carinho da sua audiência e dizer que depois do intervalo você não sai daí depois do intervalo eu vou chamar as mensagens que chegaram agora para o meu instagram entra aí arrobaalexcostatv durante o intervalo mande sua mensagem que depois do intervalo eu vou interagir com você é rapidinho é um instantinho agora são meio dia e cinco minutos o agora vai para um pequeno intervalo não sai daí manda tua mensagem estou te esperando até já aplausos e aí e aí e aí e aí